Olá pessoal, tudo bem? Estou feliz por participar do curso Marketing Digital elaborado pelo Wilker, uma pessoa fantástica que tem o dom de ensinar e eu já encaminhei vários amigos para fazer esse curso e outros também e tenho certeza que eu vou ter sucesso com os cursos que é ministrado pelo Wilker encaminhe seus amigos que eles também vão gostar Muito obrigada pela oportunidade